Boa noite pessoal, estou aqui para mais um tutorial, hoje eu vou ensinar a vocês a como baixar vídeos, filmes e séries do Netflix. Vamos lá, primeiramente vocês tem que baixar o aplicativo do Netflix, eu aqui no caso estou assistindo pelo celular, costumo assistir pelo celular. E pelo celular não dá para colocar no site, tem que assistir somente pelo aplicativo, tá bom? Vamos lá então, você baixou o aplicativo, vou aqui no ícone do Netflix. Daí você vai colocar o seu login, sua senha e tal, normal, né? E você vai escolher um episódio que você queira baixar. Lembrando pessoal, que não são todos os episódios que estão disponíveis para baixar não, tá? São só alguns. Eu vou escolher algum aqui pequenininho para não demorar muito. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é a casa do Mickey. Vou clicar no que você quer. Ó pessoal, esse daqui por exemplo não está disponível para download. Fica uma setinha do lado aqui onde está esse play, fica uma setinha para baixo. Esse daqui não está disponível para download, vamos procurar outro. Vamos no Narcos. Ó, o Narcos está disponível para download toda a temporada. Tá vendo essa setinha do lado do play, para baixo? Vocês vão clicar ali nessa setinha. Ó. Automaticamente já começou a baixar, tá vendo? Então pessoal, eu vou dar uma cortada aqui só para não ficar muito longo. Porque começou a baixar agora, vai demorar alguns minutos aí, para o vídeo não ficar longo. Aí a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Olá pessoal, voltei. É... No caso aqui já baixou, tá? Eu vou clicar ali no link, baixou. E vou aqui onde está esse telefonezinho azul, tá vendo? Vou clicar nele. Assistir. Automaticamente já começou, ó. Já começou a passar. Tudo em HD, direitinho. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que dá para baixar vários vídeos de uma vez, se sua internet for rápida, for boa. Dá para colocar a série inteira para baixar de uma só vez. Bom, se você gostou do vídeo, dá um like aí para mim, um joinha. Se inscreve no meu canal e em breve vou estar postando um vídeo massa. Vocês vão ficar loucos. Então é isso pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.